Você pode melhorar isso, porque nós temos um produto que eu adoro para as mulheres, esse é só para as mulheres, se chama Climari. E o Climari, ele só vem em gel. E a gente, então, vai usar uma gota do gel e vai esfregar no pulso, contando até 30. É uma gota do taeste mesmo. Ele é uma gota do tamanho de uma ervilha, né, que a gente vai usar. E aí você esfrega no pulso, ou esfrega no meio do peito, né, pode ser na planta do pé, no braço, na porta do peito, aí onde quiser bem, né. Mas olha só, esse Climari, ele é uma espécie de anti-envelhecimento para a mulher. Ele pode ser usado na pele, no rosto, no colo, nas mãos também, como um fator de cuidados de beleza, porque ele vai ajudar também esse lado. Mas é fantástico para uso. Para manter a mulher bem, sabe, ele é uma espécie de energia regeneradora da mulher, vamos chamar assim, tá. Então, esse Climari, eu gosto muito de utilizar nas mulheres com osteopenia e osteoporose. Pode ser usado em qualquer idade, já sei que vão me perguntar isso. Eu dou preferência para as mais velhas, mas as mulheres também, nas fases que querem engravidar, por exemplo, isso pode ajudar na gravidez, pode ajudar também, pode ajudar a engravidar, né. Pode ajudar também, às vezes as mulheres se sentem envelhecidas entre 30 e 40 anos, que é na pré-menopausa, e aquele sensação de envelhecimento, ele ajuda muito. E assim vai. Então, você veja que nós temos muito o que fazer pelas nossas mulheres. Com certeza. O Climari, eu uso ele desde 2018, eu não fico sem ele. Que maravilha, é isso mesmo. Ele ajuda muito a gente. Eu noto, eu uso sempre também, eventualmente, que eu viajo e não carrego comigo, eu noto a diferença. Eu noto que está faltando ele, né. Tanto que eu procuro sempre carregar ele comigo, porque ele é muito raro, eu não tenho. Ah, sim. Com certeza. Mais é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí